Olá pessoal, eu sou o Calisto e hoje venho trazendo mais um tutorial da Bose RC505. Hoje eu vou falar com vocês sobre as possibilidades de criação com a Loop Station. No caso, eu utilizo de quatro formas. 1. Beatbox. 2. Os instrumentos. 3. O teclado MIDI. E 4. Com o cabo USB. Mas eu também queria falar sobre as formas de fazer. Por que? No caso, seria muito fácil só fazer o beatbox assim. Ok, fiz o beatbox. Mas aí, no caso, já que a gente tem muitos recursos aqui na Bose RC505, por que não usar? Aí é que para fazer cada som, eu tento estudar o som e deixar ele mais bonito. No caso, criando camadas. Eu ouvi isso no tutorial do NME. Ele falando o que o Ibarra falou com ele e tal. Mais ou menos assim, para deixar um bumbo e uma caixa bonito. É meio que utilizar um combo de efeitos. Tanto para o beatbox, quanto para os instrumentos virtuais, quanto para a gaita, para a escaleta. Vou fazer uma demonstração aqui com a gaita e com a escaleta. Sem os efeitos e com os efeitos. Pode usar o efeito na saída e na entrada. No caso, já pode criar com o efeito também. Com o reverb também fica muito bom. Já com a escaleta, eu gosto muito de usar o delay. Que fica meio que aqueles... Aqueles tecladinhos de dub mesmo. Fica muito interessante. E também com os instrumentos virtuais dá para botar efeito. Mas aí também já... Eu não gosto de firular muitas coisas. Aí no caso, tem instrumento virtual aqui. Tem sintetizador, bateria, instrumentos de sopro. Tem bastante instrumento. E eu uso com o software Ignite. Eu ainda não sei usar o que todo mundo fala aí. O Ableton Live. Mas eu vou pesquisar aí. Quem souber e pode me dar umas dicas. Entre em contato. Tem um sintetizador aqui. Aí já mudei logo com a bateria. Mas a bateria eu gosto mais para fazer funk, sabe? Aqui rapidinho. Aqui no Rio, funk prevalece então. 7 de 150, 170. Está vindo aí, hein, galera? E para samplear também, né? Samplear eu utilizo o cabo USB. É muito interessante que eu não sabia do cabo USB. Aí eu li muito o manual. Uma dica ali, é bastante manual que cada vez que você lê, você aprende uma coisa. E com o cabo USB, você consegue transferir arquivo do computador para a Loop Station e vice-versa. E gravar os sons, no caso, live, da Loop Station para cá e do computador para cá também. No caso, eu consigo samplear do notebook para a Loop Station, rápido assim, dinamicamente, do YouTube. E todo som que eu vou fazendo aqui na Loop Station, ao vivo, eu consigo gravar no Reaper. Então é muito interessante. Antes eu achava que tinha que comprar um gravador e agora só tive que usar um cabo USB da impressora. Então é muito mole, sabe? Então, esse vídeo era mais para falar isso. No caso, se vocês gostaram, curte aí o vídeo, compartilhe com a galera que faz Beatbox. E é isso. Queria falar também rapidinho sobre os Loopers que tem aqui no Brasil. Um salve aí para o Quint, Diego MP3, Buiu Beatbox, Jair Versátil. A gente tem que conhecer a galera que está aqui no Brasil trabalhando há mó tempão. Não só os caras do Switch Beatbox, valeu? Os caras lá são a referência, mas aqui no Brasil a galera trabalha há muito tempo.